Oi pessoal, aqui é a Vitória e hoje no quadro Melhores Cidades para se Viver, vamos ver as melhores cidades do Rio Grande do Sul para se viver, é. Sem enrolação, vamos para a lista. 7. Nova Araçá A cultura gaúcha se destaca na cidade pelo rodeio artístico que ocorre no Parque de Rodeios Municipal. É a maior festa campeira da cidade. A religiosidade marca outro importante aspecto no município. A Igreja Matriz, construída em 1940, reúne fiéis durante todo o ano, tendo seu ápice no dia 13 de outubro, quando ocorre a festa de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da cidade. Junto ao Arroio Araçá, encontra-se a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, esculpida na própria pedra em 1935. O município possui ainda atrativos naturais, como o Parque Clube Passo Velho do Afonso. Balneário e ponto turístico para descanso e camping, e o viveiro municipal, no Parque Ecológico de Nova Araçá, onde é possível apreciar a flora e fauna nativas. O IDHM é de 0.785. 6. Garibaldi Garibaldi, cidade localizada a 105 quilômetros de Porto Alegre a 640 metros de altitude, é um município com características peculiares. Colonizado por imigrantes italianos, teve forte influência da cultura francesa, transmitida pelas congregações religiosas, responsáveis pela educação dos habitantes, durante décadas. Além disso, veio a receber o aporte dos sírio-libaneses no que diz respeito ao comércio. Esses são alguns dos fatores que contribuíram para a Garibaldi de hoje. Um município com diversidade econômica e cultural, rico de história e memória. O IDHM é de 0.786. 5. Lagoa dos Três Cantos Rio Grande do Sul Lagoa dos Três Cantos é um aconchegante município localizado na zona central do Rio Grande do Sul. É tipicamente rural, onde predomina o cultivo da soja, milho, trigo e cevada, além da produção de suínos, gado leiteiro e aves. Também se destaca no comércio de sementes forrageiras. Grande parte dos seus habitantes é de origem germânica e procura valorizar a dança, o folclore, o canto e a música, hábitos herdados dos antepassados. O dialeto alemão ainda é falado por parte dos seus moradores, que são originários da região da Westfalia e uns rique, na Alemanha. Sua população é de 1.598 habitantes, censo de 2010. Considerado um dos lugares mais seguros da região, oferece parcerias e incentivos para empresas que desejam investir no município. O IDHM é de 0,789. 4. Ipiranga do Sul No ano de 1938 chegaram várias famílias, atraídas pelas matas nativas com abundância de pinheiros, próprias à extração vegetal, e pelo clima e relevo, propensos à criação de gado. Essas famílias introduziram a primeira serraria em Ipiranga. A partir do desbravamento da mata, foram surgindo colonos que diversificaram as atividades econômicas, a vinicultura, a suinocultura, a bovinocultura, o plântio de trigo, do milho e do feijão preto. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010, Ipiranga do Sul possui uma população de 1.944 habitantes. O IDHM é de 0,791. 3. 3 arroz 2. Carlos Barbosa Casa da Associação Carlos Barbosa de Futsal, um dos principais times de futsal do país. O município da Serra Gaúcha está localizado a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, tem um relevo típico de altos montes, chegando a 750 metros de altitude e vales profundos, descendo a menos de 130 metros. Essas diferenças produzem cenários exuberantes que encantam os visitantes e os mais de 26 mil habitantes de Carlos Barbosa. A cidade possui belos lugares para a prática de esportes, com muito verde e ar puro. No interior está situada uma das melhores rampas do estado para a prática de voo livre de paraglider, o chamado Morro do Diabo. O lugar é palco para competições regionais e estaduais da modalidade. O IDHM é de 0,796. 1. Porto Alegre, a capital mais meridional do Brasil, é sede da maior concentração urbana da região sul e a quinta mais populosa do Brasil. Hoje ela abriga mais de 1,4 milhão de habitantes dentro dos limites municipais. Porto Alegre ostenta, ainda, mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Foi destacada em anos recentes também pela ONU como a metrópole número 1 em qualidade de vida do Brasil por três vezes. Porto Alegre tem um IDHM de 0,805, o que lhe confere o primeiro lugar entre as cidades do estado. Porto Alegre tem um IDHM de 0,805, o que lhe confere o primeiro lugar entre as cidades do estado.